E saindo do açude, aí viemos aqui pro riacho, onde eu tava tomando banho mais cedo. Aí tinha um homem aqui que falou que tava tendo peixe no riacho. E aí eu fui testar mais o Yuri, passar a tarrafa aqui no ralo. E não é que pegou uma traíria e um monte de caraca. Não massa, que tava dando pra ver nada, dando a estrada.